Simbora Moçada É o forró maldão da pancanejou Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E tanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fim do meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras Nas mentiras das palavras doces Se calou no teu olhar São frio Na beleza do teu louço Esconde um coração vazio Quando a noite cai É que eu sinto É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E tanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fim do meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Se calou no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Alô, paixão! É puta, puta, puta! É puta, puta, eu nem espalma de amor Olha o nosso palma doido Você vai rir quando eu perdi Para me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez, num grande amor Mente que eu finge que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça teu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Você vai rir quando eu perdi Para me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Mais uma vez, num grande amor Mente que eu finge que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça teu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda se vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda se vive em mim Ainda se vive em mim Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo o seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo o seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Simbora moçada Quem é que lembra dessa aí? Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Mas o seu amor não vai morrer Vou viver ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz adeus E eu te vou rolar Você diz adeus E eu te vou rolar Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Eu sei Mas o seu amor não vai morrer Vou viver ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei O que você me disse adeus Gostei Beijos que você me deu Volte ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz adeus E eu te vou rolar Você diz adeus E eu te vou rolar Chega em casa já é de melhor Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Chega em casa já é de melhor Chega em casa já é de melhor O pensamento não sai O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuto até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perdi Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentar me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perdi Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com o outro Pensando em mim Pensando em mim Sigo com o outro Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu morro Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fala que eu morro de saudade Tem muito de saudade Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que eu morro de saudade Fala que eu morro de saudade Fala que acabou Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra da vida pensando em ti Saiba que eu te quero, eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui Aô, manda! Oh, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra ver Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Aô, de casa ou de fora Aô, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Cresce o bicho, pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa botega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Eu não canto, que eu sou desassinado Só levo blá 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 Enquanto isso, meu CD tá revendendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um beijinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que não consigo ruar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô rodando a corda pra poder te arrasar Aí o couro come, a asa cresce O bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa botega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Eita nóis! É o formador da Pantanejo Essa é pra nós até a poeira subir